Olá pessoal, tudo bem? Pra quem me segue no Instagram, pra quem não me segue ainda, vai lá seguir, por favor. Mas pra quem não me segue ainda, é... você não viu. Eu tava falando sobre um tema super polêmico, que foi os patches. Pra quem não viu, essa aqui é a minha jaqueta que eu fiz de patches. E eu me assustei muito e eu queria compartilhar com vocês, porque eu vi algumas meninas usando na rua e tal, uns patches de marcas super famosas, Riachuelo, Zara, que são as mais comuns de encontrar, com palavrões em inglês, que algumas pessoas não sabem, né? Às vezes não sabem algumas traduções em inglês. E tinha alguns palavrões e eu fiquei muito assustada. Ou sinais feios, que a gente sabe que é feio, pô. Então por que usar? Se a gente é católico, a gente tem que mostrar que é católico. Você tem que mostrar que é católico. Bota aí na nossa. Então eu falei, não, pronto. Eu vou pegar e eu vou fazer patches católicos. Eu vou escolher uma jaqueta. Daí eu tive que comprar, porque eu não tinha essa jaqueta que eu queria, porque eu queria uma jaqueta... Enfim. Eu queria muito uma jaqueta, jeans, e eu resolvi customizá-la católico. Eu não vi ninguém, tá? Com essa jaqueta desse jeito, ou fazer patches católicos. Mas você pode usar. Por favor, ajudem a divulgar patches católicos. Eu achei que ficou muito legal. Muita gente gostou da ideia e tá customizando também. É isso que eu quero. É... e... ó... Então, roda aí pra você ver como que eu fiz a minha jaqueta. Uh, vamos lá. Tá crescendo, calma aí. Tá, cedeu. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a passar a roupa... Não, mentira. Não, de novo. Eu comprei os meus patches. Eu paguei super, super barato. Ele fez a arte que eu queria. O nome da loja foi Spiro Giro. E... enfim. Eu vou deixar depois aqui embaixo pra vocês saberem qual que é a loja certinho. E ele fez o modelo exatamente como eu queria. Porque eu sou meio exigente. Ah, então tá. Então, a gente vai começar. Eu vou tentar fazer, tá? Porque eu nunca fiz isso. E eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar a minha jaqueta. Vamos lá. Musiquinha. Tá, eu vou botar aqui. Ai, meu Deus, cara. Eu tô muito nervosa. Vai dar certo. Eu acho que é pro outro lado. Não, vou fazer desse lado mesmo. Será que é pro outro lado? É pro outro lado ou pra esse? Tá, deixa assim. Vamos lá. Então, foi indicação... É pro outro lado? Vai pro outro lado. Ai, meu Deus. Eu soube as pretzinhas. Era desse lado? Ai, meu Deus. Vai pro outro lado. Vou botar esse lado. Então eu tô super animada, tá? Meu Deus. Eu tô muito feliz. Olha só. Os pretzinhas que eu escolhi foi... Esse aqui eu vou botar bem em cima, que são rosas, bem delicadinhas, fofinhas. Então eu vou aplicar os pretzinhas com a minha toalha de rosto, de louça, tá? Bem fofinha. Vou virar o contato pra ninguém ver, né? Pezinha é mais delicada. E eu vou botar meu nome também, porque eu acho muito legal, bem personalizado, colocar o seu nome. Por último, eu vou botar... Isso aqui eu não vou mostrar no vídeo. Depois vocês vão ver nas fotos. Eu vou adicionar um pouquinho de glitter próprio de botar roupa, porque tem que lavar a roupa depois, né? Enfim. Eu escolhi Nossa Senhora das Graças, que é muito importante pra mim. Um diamante, não sei porquê, eu achei fofinho. É o símbolo da Canção Nova, só que em uma pegada mais vintage, né? E a mesma pegada eu botei na frase Deus é amor em um leis. Simbolozinho da Garota Sentinela, da Garota Sentinela, tá? Deu. É... PHN, porque eles são muito mara. E a Cruz. A Cruz de Jesus Luz, vintage, como eu gosto, do jeito que ela é. Então tá. Vamos lá. Parar de bobiça, porque... Tranquilo, tá? Vamos lá. Vou começar. Vamos lá. Gente, eu sei passar roupa, tá? Eu tava falando brincando. Eu sei passar roupa. Marcelo, que não comente que eu não sei passar roupa, porque... Deus ouviu. Crudou. Ai, que fofo. Agora eu vou olhar a minha cola, porque eu tenho que ver como é que ele vai ficar certinho, não é? Tá. Agora eu vou colar meu nome, vai ficar super mara. Um nome maravilhoso, né, gente? A banda, meu Deus. Agora qual que é? Agora eu vou pegar, tipo, deixar bem pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, um pouquinho assim. Vou botar essa cor de aqui. Glória. Brota de Sintina Lajos. Ai, outro de aqui. Canção Nova. Meu diamante. Cadê a senhora das graças? Olha aqui. Já é fugi, né, senhora da graça. Eu vou tentar colocar no meio dessa costura. Primeiro eu vou fazer o lanche cá, depois eu faço o lanche lá. Vai dar certo, vamos lá. Ah, eu não podia passar! Ah! Olha, eu acho que deu certo, tá? Não sei, se alguma coisa cair, a gente tenta de novo, né? Antes que não ficou muito brilhadinho. Tá ficando assim. Vamos lá. Vou passar mais um ferrinho aqui, um ferrinho lá, pra dar certo. Tá, deu. Ficou meio que assim, ó. Aí agora só falta o Gun Yeater que eu vou passar e depois eu vou tirar umas fotos pra mostrar pra vocês. Ó, piscar aí. Umas fotos pra mostrar pra vocês. E aí, o que acharam? Então, não curtiu? Mara, não é? Vou botar aqui pra vocês verem. Ah, tá. Tá, eu corto essa parte. Espero muito que vocês tenham gostado da ideia. Por favor, usem. Usem, usem e me digam que vocês estão usando. Me marquem na foto. Eu quero muito ver essa novidade católica chegando até vocês e vocês podendo usar essa ideia. Não só ficar aqui no vídeo. Então, assim, eu quero fazer muitos vídeos novos pra vocês. Eu espero muito que vocês também, aqui embaixo, pode comentar o que você tem de ideia pra mim. Críticas. Eu sou super ouvinte, bem tranquila. Eu gosto muito de ouvir críticas. Claro que críticas boas, né? Por favor, críticas boas. E dá um like aqui pra mim, se você gostou, se não gostou, não precisa fazer nada. Tô zoando. E se inscreve aqui no meu canal, que vai ter muita coisa boa. Eu prometo pra vocês que a gente tá inovando aí no meio da moda católica, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.